Uma Lamborghini Gallardo avaliado em 1,4 milhão de reais ficou destruída após colidir contra um caminhão na manhã do último domingo na BR-040, na altura de Nova Lima. Segundo relatos do motorista do caminhão, o carro de luxo estava em altíssima velocidade. Os motoristas dos dois veículos não sofreram ferimentos, já o passageiro da Lamborghini foi encaminhado ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A faixa sentido Belo Horizonte precisou ser interditada. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica e a motivação do acidente.